No ano que vem, os televisores do município da Grande Florianópolis, todos eles, todas as cidades, vão receber o sinal digital. Por isso, os aparelhos mais antigos vão precisar de um conversor, desse tamanho, pequenininho. E quem recebe o Bolsa Família vai receber o aparelho de graça. Tem matéria sobre o assunto, olha só. Na casa da família da Carla, a imagem da televisão fica assim o dia inteiro. Ela tenta ajeitar, puxa o cabo para lá, para cá, mas não tem jeito. A imagem continua com pouca cor e muito riscada. Meu Deus do céu, é eu e meu filho, nós ficamos estressados. Agora achei um pico aqui que, graças a Deus, deu tudo certo. Ali ela vai ficar, para nós podermos assistir o resto da programação. A televisão é antiga e só recebe o sinal analógico. Vai ser preciso instalar um kit de conversão digital para que a qualidade da imagem e de som da TV digital chegue até a casa de Carla. Mas quem recebe o Bolsa Família, há uma boa notícia. O kit de conversão custa em torno de 200 reais. Mas para as famílias, assim como a da dona Carla, inscritas em algum dos programas do governo federal, como o Bolsa Família, esse kit vai sair de graça. E aí Carla, a expectativa é boa para esse kit? Para a imagem ficar boa na sua televisão? Com certeza, para nós vai ser uma maravilha, principalmente os filhos agora na férias, tudo aí vai ser uma ajuda e tanto. Os centros de assistência social dos municípios já estão comunicando os beneficiários sobre o kit. O sinal analógico vai ser desligado na Grande Florianópolis, em janeiro. E só na capital, o kit vai ser entregue para mais de 4 mil famílias, beneficiando mais de 15 mil pessoas. Em Iguaçu, são mais de 4 mil pessoas beneficiadas com o conversor. Em São José, 9 mil. E em Paulo Lopes, quase 700 pessoas. No total, serão quase 45 mil famílias com direito ao kit gratuito. Nós estamos nesse momento no que a gente chama de compreensão, que é, portanto, o momento que as pessoas têm que olhar nas suas casas, se a TV está preparada para receber o conversor, se ela já tem o conversor ou se ela já recebe, de fato, o sinal digital. O kit é composto por cabo, antena, conversor e controle remoto. Para quem não for beneficiário de algum programa social e precisa comprar, ele é encontrado facilmente em lojas de eletrodomésticos. Essa é, de fato, a maior reinvenção do ponto de vista da televisão. O sinal digital possibilita muito mais qualidade, em breve vai possibilitar muito mais interatividade. A Carla, que já não perde a programação da RIC Record, a partir de janeiro, com o kit já instalado. E com a imagem com boa qualidade, ela já imagina como serão as suas tardes. Eu acho que eu vou até ter que estar levando o filho para a escola, porque daí ele adora estar na frente da TV. Daí deu, né? A Carla, que já está levando o filho para a escola, com o kit já instalado.